O Edilson Vaqueiro Desce novinha, mexe no macete, balançando a raba no paredão do catete Desce novinha, desce no macete, bebe mais que meu catete Chama na pegada do vaqueiro papai Chego na vaquejada com maior animação, com meu cadete verde puxando o paredão Vou gravir espancando os médios de estralar, vem pra cá novinha, a farra vai começar Desce novinha, mexe no macete, balançando a raba no paredão do catete Desce novinha, mexe no macete, desce novinha, bebe mais que meu cadete Desce novinha, mexe no macete, balançando a bunda no paredão do catete Desce novinha, desce no macete, desce novinha, bebe mais que meu cadete Pedão da Barraca da Mãe, mamãe é o pai, alu, higo Esquiro, esquiro Quando passaram aí o seu álbum, estamos junto aí o sul Alô meu coração Chacão se desce Eita sucesso, mais um composão do vaqueiro A vaquejada tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama a galera que vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar A vaquejada tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama a galera que vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E a poeira cobrindo na frente do paredão Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E o forró comendo na frente do paredão Eu pedi o seu vaqueiro que ele vem pra cá Eu passo o chacal, cd E vou com o vaqueiro Vaquejada tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama as amigas e vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar Vaquejada tá marcada e a galera animada Caminhão tá preparado, cavalo tá no reboque Chama as amigas e vem pra cá Depois da vaquejada a farra vai começar Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E a poeira cobrindo na frente do paredão Bora galera, para a vaquejada Toma uma com churrasco e gelada Bora galera, vai ter curtição E o forró comendo na frente do paredão Eita sucesso Chora que o som vaqueiro que ele vem pra cá Colôs especial, meu parceiro que xiu alto mecânica Passei aí o som alto, tamo junto aí o som Vá, vaca da mãe Eita sucesso Essa é mais uma composição do vaqueiro Dama da pregada E essa toca na para TRS Alô Paulinho Para TRS, RS, muda e marca Olha aqui a minha festinha Já tá preparada A novinha vem chegando Vou mostrar minha pegada Paredão regulado Pra gente começar Ganhei na vaquejada Então vamos comemorar Traz o meu uísque Traz o Red Bull E quem não gosta da festinha Então vai tomar pitou Meu cavalo tá selado Mulher já tá no papo Paredão no revoque O vaqueiro é estourado Cavalo tá selado Mulher já tá no papo Paredão no revoque O vaqueiro é estourado Cavalo tá selado Mulher já tá no papo Paredão no revoque O vaqueiro é estourado Cavalo tá selado Mulher já tá no papo Paredão no revoque E o Edil sem estourar Olha aqui a minha festinha, já tá preparada A novinha vem chegando, vou mostrar minha pegada Faredão regulado pra gente começar Ganhei na vaquejada, então vamos comemorar Traz o meu whisky, traz o Red Bull E quem não gosta da festinha Então vai do Mabdu, meu cavalo tá selado Mulher já tá no papo, o paredão no reboque O vaqueiro é estourado, o cavalo tá selado Mulher já tá no papo, o paredão no reboque O vaqueiro é estourado, meu cavalo tá selado Mulher já tá no papo, o paredão no reboque O vaqueiro é estourado, o cavalo tá selado Mulher já tá no papo, o paredão no reboque E o Edilson é estourado Calma que ele vem, papai Tô passando o Sérgio RS Multimarcas Ó o Paulinho, para TRS Relando da Paredinha Soares, para Filipão, no Rio de Janeiro de Pão, do Alisba Que pancada é essa? Que solinho é esse? Que pancada é essa? Que solinho é esse? Que pancada é essa? Faredão tocando, novinha vem mexendo A beta vai quicando, paredão no talo, com medo de estalar Puxa no som, limpia, novinha vai quicar Que pancada é essa? Faredão tocando, novinha vem mexendo A beta vai quicando, paredão no talo, com grave de estalar Puxa no som, limpia, novinha vai quicar Que pancada é essa? Que solinho é esse? Que pancada é essa? Que solinho é esse? Chama na pega E essa droga na paredinha, Soares, para Filipão, Soares, para o Junto Alô, meu avô Chegou na vaquejada, estima ostentação Ai, Lucas, muito louca, que brilha nos rodão Paredão no rebote, bora começar Se liga na pancada, com grave de estalar Chegou na vaquejada, estima ostentação Ai, Lucas, muito louca, que brilha nos rodão Paredão no rebote, bora começar Se liga na pancada, com grave de estalar Que pancada é essa? Que pancada é essa? Que solinho é esse? Que pancareta? Que solinho é esse? Que pancareta? Que solinho é esse? Meu parceiro Chacão, CD, tamo junto Chacão O parceiro Léo, download, divulga o maquete que ele gosta Que sucesso, que sucesso o vaqueiro nova Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti Não me enganava e não tinha me apegado vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na rn2-354man обarece no tronco like o vaqueiro sigma Small communicating Normal Mas amanhã você vai ter que vir Para Мих Aufg Cousteira You são os meus amam Você sai na metade da maldade que eu Bueno, brought it to you Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti Não me apegava e não tinha me enganado, vacilado tanto assim Valeu galega, eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você Valeu galega, isso passa eu sei que vai passar Eu tô sofrendo, mas amanhã você quem vai chorar Valeu galega, eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você Valeu galega, isso passa eu sei que vai passar Eu tô sofrendo, mas amanhã você quem vai chorar Oh meu Deus, eu sou um raqueiro que ele vem, papai Ele não tem tacado, bom né? Meu parceiro Lucas Saluxino, sempre a marca que me veste O parceiro Ailson Alves, meu parceiro Peixinho Automecânica O especial é o parceiro Fabio Gervasso, do Germano e Oscar do Germano Vaqueira linda se torna realidade Saia do sonho e vem correndo para mim Vaqueira linda se torna realidade Quando eu sonho com você e fico feliz Ontem à noite eu sonhei com uma vaqueira linda Me dando prazer na cama me sinto infeliz Mas o dia amanheceu e era só um sonho É nem tudo na vida da gente é como a gente é Olha que ela tem os cabelos longos, um sorriso lindo E tinha pele macia feito algodão Que pena que era só um sonho, não é realidade A vaqueirinha desse sonho roubou meu coração Mas que pena que era só um sonho e não é realidade A vaqueirinha desse sonho roubou meu coração Eita sucesso! Uma morena linda Uma morena linda Olha me dando prazer na cama me sinto infeliz Mas o dia amanheceu e era só um sonho É nem tudo na vida da gente é como a gente é Olha que ela tem um sonho Olha que ela tem os cabelos longos, um sorriso lindo E tinha pele macia feito algodão Que pena que era só um sonho e não é realidade A vaqueirinha desse sonho roubou meu coração Mas que pena que era só um sonho e não é realidade A moreninha desse sonho roubou meu coração Eita sucesso! Alô, vaqueira linda, devolve o coração Dê, eu sou o vaqueira, devolve Tão, vaqueirinha, que ele vem Elô da Baratinha, RS, Alô Paulinho RS, Mundo e Marcas Rivaldo Coutinho e Sérgio Coutinho Show, meu lor! Eita sucesso! É sucesso pra quem eu toco Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em plorar Se foi porque quis Pedimos termos pra não ir Eu sei que isto vai passar Mas hoje nós Eita sucesso! Chama Edilson Vaqueiro que ele vem pra bar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Fui mexer e piorou Foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em plorar Se foi porque quis Me dei motivos pra não ir Eu sei que isto vai passar Mas hoje eu me machuquei 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 Chama Edilson Vaqueiro que ele vem pra bar Fui mexer e piorou Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais para voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o vaqueiro falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E você só me usou É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero É o vaqueiro falando de amor É hora de ser feliz É hora de ser feliz É hora de ser feliz Mas um dia que eu acordo sem você Vejo a noite e vejo o dia amanhecer E o tempo vai passando devagar Você é luz da minha escuridão Sem você Sem você O meu coração Um vazio para sempre vai ficar Você pra mim é o raio de sol A semente do meu girassol E para sempre Eu vou te amar A minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre Eu vou te amar A minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre Eu vou te amar Eu passo de louco Essa luz cheia no centro É a marca que me veste E mais um dia que eu acordo sem você Vejo a noite e vejo o dia amanhecer E o tempo vai passando devagar Você é luz da minha escuridão Você é luz da minha escuridão Sem você O meu coração Um vazio para sempre vai ficar Você pra mim é o raio de sol É a semente do meu girassol E para sempre Eu vou te amar A minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre Eu vou te amar Mas minha vida sem você não tem sentido Sem você do meu lado eu não vivo Para sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Xixi Oh meu Deus, eu sou aquele que ele vem, papai Eu vou te atacar do boné Alô, joias, alô, Paulinha Xô, papai Passa do Sérgio, rodinho, RS Polimarcas Alô, meu vó Eita, sucesso Vamos relembrar o passado Do Sérgio dos Neonatos Vamos, Raquel Inglaterra Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo encarar seu rosto Acha ela mais sexo que eu mando a lista Mais linda que a lua do meio de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu gosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que medo Tive tanta insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra lhe revelar Esse meu segredo Foi coincidência obra do acaso Insistindo a conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Ela tamo juntos mas era mais forte Que você e eu Nosso encontro é inevitável Na hora oportuna lugar dia em vez Quero viver sonhos que jamais vivi Vê lá fazer tudo o que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já fomos Felizes uma vez Foi coincidência obra do acaso E sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Ela tamo juntos mas era mais forte Que você e eu Nosso encontro é inevitável Na hora oportuna lugar dia em vez Quero viver sonhos que jamais vivi Vê lá fazer tudo o que quis e não fez Pra ver se algum dia dizer que já fomos Felizes outra vez Chama Edilson Vaqueiro que ele vem papá É sucesso o Vaqueiro cara Parceiro Filipão Parequinha Soares vai Alô meu Lorde Parceiro Thiago Daulondes Léo Daulondes Parceiro Chacal CD Digo o Vaqueiro papá Esqui, esqui Léo Daulondes Léo Daulondes